Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Você que está chegando agora, que não é inscrito, se gostar do canal, aproveita se inscrever e apertar o sininho de notificações para receber vídeos toda semana. Muita chuva por aqui e eu vou mostrar alguns estragos. O meu jardim que é na área externa, que fica sob um sombrite pouco tempo. Menos de um mês eu coloquei, por conta do sol escaldante, mas principalmente por conta da chuva de granizo que aconteceu aqui na minha região. Tem, obviamente, coisas boas e coisas não tão boas. Os danados dos fungos que acometem aqui as nossas plantas, mesmo fazendo prevenção. Aqui nesta minha primeira bancada, aqui em cima eu tenho as minhas fantômes e algumas outras mistas. White jilva, albicans, tem umas misturebas por aqui. Está tudo bem aqui, aparentemente, só está faltando ser limpados os vasos, tirar as folhas secas e mortas que ficam embaixo. Que eu já comecei a fazer isso lá dentro da estufa, que são as plantas que vão para a venda. Elas precisam estar bem saudáveis, né? Então, quando eu faço a aplicação do veneno para coxonilhas, então eu já tiro as folhinhas também, né? Eu borrifo no caule também. Bem, aqui essa bacia, olha, muitas folhas eu estou percebendo, olha, tem algumas com fungo, muitas folhas podres, né? Ó, amoleceram. Tudo isso é trabalho, tudo isso é limpeza. Aqui nesta elas estão bem, aqui está tudo bem. Aqui não está nada bem. Olha o que aconteceu com a minha croma. Olha, ó, soltando, gente. Está firme. Essa não, essa não, ó. Deu algum fungo aqui, né? Tudo caída. Todas caídas, olha aqui quantas. Isso é fungo na ponta, essa não está. Mas olha essas aqui. Esta, esta aqui, ó, também. E outras tantas. Essa daqui ainda está firme, né? Mas está meio estranha. Falta de sol, né? Muita chuva. Dez dias só chove. Aí para cá tudo belezinha. Outras estão maravilhosas, né? Maravilhindas. Olha aqui. Essa também. São todas agavóides. Mas estão lindas. Tirando os matinhos, que é normal, né? Então, é isso, gente. Limpeza. Vou ter que pegar vaso por vaso, bacia por bacia. Tirar as folhas de baixo. Fazer aquela limpeza. E borrifar. Nessas que não são muito acometidas por fungos. Olha, as agavóides nunca me deram fungo. O que acontece é delas melarem, né? Pelo excesso de água. Então, ó. Tudo para limpar. Aqui minha árvoreta da Fred Ives. Que eu tirei o miolinho. Está vindo brotações. Olha só. Essa daqui como ficou estranha. Olha esse monte de folhas. As folhas, elas melam. Elas não... Tá. Então, ali é mais limpeza, né? Para cá tudo bem. Minha já deita-se também. Essa daqui, D-O-B-O. Quer ver? Está linda assim, né? Mas olha aqui. Olha. Tirar essa planta e tratar. Eu estou com uma fungada ali, com um fungolho negro. Que eu já separei. Já passei já veneno. Mas preciso fazer a limpeza. Ó, avocado. Está meio invocado. Olha lá. Meio estranho. Aqui tudo bem. Essa Lóvelis está linda. Tudo bem também. A Oslo. Está linda. Continua super resistindo. Uma Elegance. Essa também. Muito resistente. Essa daqui com bastante folhas. Está vendo? Feinhas assim, ó. Ó. Olha só. Está vendo? Você tira a folha, alguma coisa está acontecendo. Então, eu vou juntar aqui, ó. Juntando aqui. Para depois. Fazer a catança para o lixo. Aqui é uma. Essa daqui é só. Secou mesmo. Não está afungada. Esperando. Mas como demora abrir a haste dessa menina. Eu acho que a falta é de sol, né, gente? Está demorando muito. Super boom. Também está resistindo. Deixa eu andar mais um bocadinho de pressa aqui. Para não ficar muito demorado. Esta aqui, gente. Eu já tive ela enorme do tamanho, assim, desse diâmetro do vaso. Já tirei porque ela afungou. Quase perdi. Decapitei. Fiz de novo. E voltei ela para cá. Então, vamos ver. Mas, olha. Ela é danada para afungar. Ai, não estou lembrando o nome dela agora. Para lembrar, na edição eu coloco. Aqui está tudo lindo. Olha esse pink. Não é maravilhosa? Ali também. Os meus vasinhos estão bem. Para cá. Para cá não está bem. Olha as minhas cristatas. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é folha seca, né? Mas por quê? Queimaram. Então, a chuva e sol. Olha aí o que aconteceu. Despetalando tudo. Tem uma lá atrás. Está meio aborocochô. Gente, muita coisa. Muito serviço. Muito, muito, muito. Cultivar suculenta é fácil? Não é que é difícil, né? Mas dá trabalho. Putz, dá trabalho. Olha aqui a prolífica. Uns raminhos meio... Não está tão lindo. Essa lova, ele está aguentando firme. Essas daqui eu já tirei umas folhas fungadas. Olha a minha Joy Junt. Que eu refiz esse arranjo há pouco tempo. Aí fiz um vídeo até. Então, olha. Tem que tirar tudo. Tudo. Tirar isso aqui. Cortar fora. Tirar fora. E... Olha. Ainda não secou toda. Está dura. Olha. Está vendo? Tudo fungo isso aqui, gente. Fungo. E eu não tenho onde tirar esse vaso e botar ele aonde. Se eu botar no chão, não ando. Estou reorganizando aqui um monte de coisa. Então, algumas dessas maiores eu vou colocar aqui. Mas não tem como separar, né? As fungadas. O que eu faço é já lascar o fungicida, né? Que eu uso o Cercobin. Para minimizar. Porque não dá para fazer tudo em todas ao mesmo tempo, né? A limpeza. Tirar as folhas. Então, conforme eu venho numa, eu vou fazendo a limpeza. Das folhas. Aqui está tudo bem. Aqui. Essa já foi na mudança de primavera, né? De inverno, primavera, verão. Queimou o miolo dela. E agora ela está brotando. É acetosa diminuta. Essa aqui também está bonita. Preciso cortar a haste. Aí também tem outro problema, né? Você vai cortar a haste. Vai deixar aberto. Essa cicatriz. Não pode. Essa você leva para dentro. E a parte que fica cortada? Vai ficar entrando, possivelmente, bactérias e fungos. E pode passar para a planta. Então, gente. Olha que lindo esse bebê. Ai, ela é fofa, né? White Prince. Aqui está bonita. Aqui está bonita. Minha mandala citrus. Opalina resistindo. Então, ela ainda continua na lista das resistentes. Tem essa linda aqui. Olha que lindeza. Espetáculo. Aqui esse sedum também super resistente. Ele estava na bancada número 1. Veio para cá. E bora lá. O rabo de macaco está lindo. Continua lindo. Esse já está bem acostumado, né? Com tudo isso. Com todas essas mudanças de temperaturas. Aqui esse nem se fala. Que é um chuchu de maravilhoso, né? Olha essa aqui também. Essa daqui, ó. Já vou pôr ela aqui para baixo. Pior que é pesadinha, bichinho. Então, já vem aqui, ó. Aqui vai ficar as dodói. Tudo dodói. Aquela ali nem se fala. Olha isso aqui. Olha só. Ripley Walters. Estava linda. Olha aqui. Mas essa também. Então, gente, olha. Tirando, separando. Que agora, final da tarde, eu já vou fazer mais uma aplicação. Que eu fiquei oito dias viajando, né? Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Linda, linda, linda. Em breve vou podar. Mas eu vou ter que esperar aí. Pelo menos eu ver a previsão do tempo. De vai ficar três, quatro dias sem chover. Para eu ter certeza disso. E poder fazer a poda, né? Cortar as hastes. E colocar para brotar. Olha que lindeza. Então, isso aqui. Isso aqui também tá, ó. Uns pontinhos. Já tava antes. Então, não aumentou. Né? Então, tem que passar mais uma vez. Gente, tá difícil, viu? A gente também pode passar para a prevenção sulfato de cobre, né? Que o certo é intercalar. Mas, como tá tão forte, eu vou, em vez do sulfato, que deveria ser essa semana, eu vou passar, é o... É o sercobir mesmo. Ai, que linda. Olha isso aqui, gente. Dona Gila, maravilhosa. Aqui tá lindo. Cada vez mais cheio. Agora, com as chuvas, né? Porque antes ele tinha dado uma queimadinha na mudança aí da estação. Agora ele tá lindo, tá bem cheio. Cheio de matinho também, gente. Eu vou ter que pegar um por um. Olha essa aqui. Essa é igual uma que tá lá naquela bacia de agavoides. Mas tá só verde. Cadê a cor dela? Não tem, né? Perdeu. Esta daqui tá bonitinha. Perdeu o miolo, né? Central. A roseta central. Tá brotando pra todo lado. Tá com cara aqui só de... De, ó. Cochonilha. Mas eu já borrifei quando eu cheguei, gente. Então, passaram-se hoje é uma quinta. Na segunda mesmo, eu já lasquei veneno pra cochonilha. Então, com a chuva já lavou, né? Já fez o efeito que tinha que fazer de um dia pro outro. Então, agora eu já posso passar... Ai, gente. Olha que coisa linda. Já posso passar o... Cercobin. Ou qualquer outro fungicida, gente. Eu falo esse porque é o que eu uso. Tá? Então, eu sei que os outros fungicidas também são bons, né? Mas como eu já tenho esse, eu compro em bastante. Então, vou ficar trocando, né? Aluela. Ó. Ela deu cochonilha. Antes de eu viajar, já passei. Mas tem que passar de novo, né? E não é se chegar aqui só e borrifar de onde eu tô pra lá, não, gente. Você tem que pegar o vaso, abrir as folhas lá no dentro e borrifar tudo lá por dentro. Camada por camada. Porque uma fica escondidinha aqui no meio, pronto. Já vira o ninho. Né? Aquele algodãozinho. Então, por isso que ela tá com a folhinha torta. Tá? Aqui em cima tá tudo bem. Com a carlanca tomentosa. Essa crássula linda. Ali tá tudo ok. A minha maúna também. Maúna brasileira esta. Essa também, ó. Passei fungicida. Tudo efeito da dona chuva. Em cima tá bonita. Mas embaixo, várias folhas foram acometidas aí. Ai, que haste linda. Linda, 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 né? Aquela lá é linda. Olha, gente. Como eu não sei o nome das meninas, aí quando eu vou vender, ó. Vai ficar assim, ó. G4, G não sei o que. G de gigante. Porque assim dá pra eu mostrar qual é a mãe. Né? Olha, essa é linda, gente. Essa é linda. Ó, eu preciso cortar a haste. Olha, uma, duas, três hastes. E vindo mais uma lá, quatro. Ai, como é que eu tiro ela e deixo dentro da estufa? Não tem lugar. Aí vou ter que esperar. As hastes vão ter que esperar mais um pouco. Assim como de todas estas, gente. Aqui tá bem. Essa gigante também tá linda. Também, ó. Todas elas assim, com hastes. Vindo maravilhosamente bem. Olha aqui, ó. Então. Tá vendo? Se fosse protegida, né? Com telha, eu poderia fazer isso como eu fiz lá dentro. Né? Da minha estufa. Aquela lá também, ó. Tá com probleminha. Tá vendo? Umas coisinhas branca na folha. Um tipo de fungo que eu não tinha visto. Ou pode ser um ácaro, né? A minha Blue Avis. Aparentemente tá bonita aqui. Olha uma outra gila aqui. Ui, que coisa mais bonita, gente. Não é a coisa mais linda? Como diz a Ju do canal lá? Coisa mais bonita de mãe? A Lu também fala assim. Coisa mais bonita de mãe? Isso é coisa de nordestino, gente. Eu sou nordestina também. Olha que lindo. Cedo, um palmeri. Ai, meu jetpad. Estava lindo. Com uma cor maravilhosa. Tá perdendo, ó. Pra cá. Tá indo. Tudo bem. Tudo bem. Nada de fungar. A arquida bonita. Tava bem preto. Ó, o meu olhinho ficando verde, né? Ali, os eônios também. Olha esse que lindão. Olha esse aqui. Tá lindo. Fiz um vídeo dos eônios, né? Com identificação de todos. Maravilhoso. Ó, meu escondidinho aqui. O Sunburst. Tá tudo bem. Só preciso olhar o caule dele. Porque eu não molhei ainda. Esse tempo tá de lascar mesmo. Tá de lascar. Ai, quem tá amando é essa, né? Adoro uma água. Tá coisa mais linda. Bem compacta. Essa daqui tinha queimado. Mas já está se curando. Tá vendo? Queimou essas. Né? Nas pontinhas. Mas o meu olhinho tá bonito. Mais uma bacia que tinha queimado várias. Estão se restabelecendo. Ó o meu olhinho como já tá lindo. As novidades aqui desses dez dias abandonadas, entre aspas, né? Mas que a chuva não deu trégua e que fez sucesso aqui com algumas que não resistem mesmo. Então, bora agora cuidar, limpar, tirar folha seca, tirar folha doente, passar mais veneno. Então, qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários, tá bom? Se quiser um vídeo especial sobre os fungicida que eu uso, inseticida, fiquem à vontade. É aí que eu faço. Tá bom? E eu vou terminar com essa linda, cada vez mais linda, Madiba. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.